No vídeo de hoje eu quero mostrar uma caixinha que chegou Antes de eu abrir essa caixinha, eu quero falar um pouquinho a respeito desta pessoa Conheci essa pessoa aqui, alguns anos atrás É a Karina Urso Ela foi minha aluna num dos primeiros cursos que eu desenvolvi Que eu coloquei à venda O curso de criação de kit Depois de alguns meses Tive a oportunidade de conhecer a Karina Urso Numa festa da Lu Aqui em Dayatuba Nós nos encontramos E ela é simplesmente uma querida Em 2016 eu voltei a ver a Karina na Mega Artesanal E ela é muito bacana É uma pessoa incrível Amiga mesmo Que a gente demora alguns dias para se falar devido à correria Mas sempre que precisa uma da outra Ela está sempre à disposição E alguns anos atrás a Karina criou A empresa Studio Office K No qual ela comercializa miolos de agendas Planers Álbuns Ela comercializa bastante coisa relacionado à encadernação Tem algumas ferramentas e alguns materiais para a gente produzir esse tipo de produto E eu fiz um pedido para a Karina Eu falei Karina me socorre Eu estou com um projeto de vídeos todos os dias Lá no meu canal no Youtube Eu preciso do seu apoio E prontamente a Karina me respondeu Escolhi alguns produtos para a gente produzir junto E eu quero compartilhar com vocês aqui o que chegou As balinhas que vieram Já retirei aqui da caixa Tá bom A Karina mandou de presentinho Aliás, foi tudo presente aqui É tudo para a gente produzir conteúdo para vocês Com apoio da Karina da Studio Office K Ela mandou esse bloquinho Olha que produto interessante Para a gente produzir e enviar como brinde para os clientes Muito bacana isso Escolhi esse produto aqui Que é um elástico com terminal Para capinhas dos projetos Ele tem um terminalzinho aqui A Karina também tem uma variedade de wire roll lá na loja dela Eu escolhi rosa Duas finalidades de rosa Em dois tamanhos diferentes Para a gente testar e produzir um projeto de inspiração aqui para vocês Olha que fofa Ela mandou de presente uma canetinha da empresa dela Aí eu pedi esse kit aqui De agenda Esse kit vem Olha aqui Que produto legal Vem os impressos Vem a luva E o papelão Então assim Eu acredito muito nesse tipo de produto Porque Você vai imprimir em casa Vai dar um custo um pouquinho mais baixo Vai Porém Não é algo gráfico Isso daqui a Karina Ela manda para uma gráfica É um produto gráfico Fica muito mais profissional Com as margens certinho Não vai ficar nada torto E é uma agenda 2020 Tá A gente vai criar um projeto usando ela Pedi Este Essa broxura Para a gente fazer um Um projetinho Aqui as notinhas Pedi Esse diário de gestante Lindo, lindo, lindo Eu já abri, já olhei Mas vou produzir uma capa bem linda com ele Fazer um projeto com vocês Aqui é uma agenda Também É um kit, né Aqui vem o miolo Olha só O miolo Vem o envelope Vem As capas E as luvas Prontinho Você só vai precisar fazer o que? A furação E fazer a capa e a encadernação Muito prático Muito prático mesmo Eu vou deixar para vocês o link Da loja da Karina Aqui na descrição desse vídeo E vou deixar também o cupomzinho de desconto Tá Pedir este envelopinho Olha que luxo isso Pedir dois Pedir mais Esses dois envelopinhos Olha Tem já espaço Para a gente fazer a furação A Karina me mandou Este Este Planner semanal Sem data Para a gente usar, né Para nos organizar Muito fofo O design da Karina Viu Pedir também Essas luvas Da Karina Curso da Estúdio Ops Ficar Mas para isso Para a gente produzir um conteúdo legal Para a gente produzir passo a passo Legal Eu conto com o seu apoio Você pode apoiar como? Curtindo, compartilhando Convidando as amigas Para conhecer as dicas Dos vídeos aqui do canal Ou indo lá na loja Ou indo lá na loja Famaura.com Comprando qualquer produto Lá nós temos produtos Kits digitais A partir de R$5,38 Vou deixar para vocês aqui O link na descrição Deste vídeo Da minha loja E além de me apoiar Você pode apoiar As pessoas Que estão apoiando Esses vídeos Indo lá na loja Da Karina Fazendo comprinhas Seguindo ela Nas redes sociais Que ela posta Algumas dicas E era isso então Que eu gostaria De compartilhar Com vocês hoje Dos vídeos Que ainda virão Aqui no canal Dos projetos Que ainda virão Apresentar um pouco Desses produtos Da Karina Contar um pouquinho Da nossa história E te espero Nos próximos vídeos Tá joia? Então é isso Espero muito Que você tenha gostado Se gostou Curte Não deixe de se inscrever No canal Compartilha com os amigos Beijos Tchau